Fala galera, beleza? Vamos lá Como eu já disse no título, né? Vamos falar do Resident Evil 4 Remake, né? Vamos lá, cara Resident Evil é uma das Se não a minha série de jogos Favorita, né? Minha saga, né? Jogos favorita É... Eu zerei todos, até o presente momento Menos O Code Veronica, quase que eu esqueci O Code Veronica, certo? Mas em questão de Resident Evil 4 Cara, eu acho que Em tempo de jogo E zeramento, eles são perto da Borderlands Né? Eu joguei todas as versões Principalmente Principalmente a do Nintendo Wii Foi o que eu achei mais bizarro de jogar Mas enfim O Remake em si Cara, vamos lá Ele vai seguir ali, mais ou menos, na linha Não só gráfica, né? Mas de pequenas Há Diversas mudanças, né? Do Resident Evil 4 Remake 2 E do 3, né? O 3 em especial Cara, tiveram muitas mudanças Muitas mesmo, pelo que parece, né? Eu não lembro direito Eu joguei realmente há muito tempo Então Realmente quando eu joguei o Remake do 3 Eu não lembrava Eu nem sabia que tinha mudanças Né? Mas depois Vendo o todo A galera reclamando na internet Eu entendi Realmente Tem mudanças Realmente na época Eu não lembrava disso Certo? O 2 Ele já não Ele já não tem tantas mudanças Assim Né? Mas ainda assim Tem mudanças Acho que a mais óbvia É a do Se eu não me engano É a do jacaré Né? Que Também, de novo Se eu não me engano No clássico A gente realmente Enfrenta Ele Depois A gente mata No remake do 2 Não, a gente só foge No fim Do esgoto A gente mata ele A gente não chega a atirar nele Não chega na facada nele A gente não chega a enfrentar De fato A gente só corre Né? E aí vacilou É morte Certo? Mas, cara São jogos bons Né? Por mais que o 3 A galera já encha mais o saco Mas enfim Então O Resident Evil 4 Mix Seguir essa linha Tecnicamente Não é uma coisa Tão ruim Né? Vamos lá Algumas das mudanças Que a gente já sabe Né? Primeiro É Visuais Obviamente Que os visuais Iam mudar Né? Meio óbvio Até porque A engine Ela mudou Então Eles conseguiram Fazer os personagens Mais Bonitos Vamos dizer assim Vai Eu sempre vou zoar Com isso Pro resto da minha vida Vai Mano Pode lançar Resident Evil 4 Sei lá A máquina de lavar Versão máquina de lavar Eu vou continuar zoando isso aí Mas Cara A questão da Ashley Ter duas Alças de De Bully De fazer café Né? Do lado da cabeça Chamar de orelha Também E nesse Ela não tem Né? Essa pra mim Foi uma das primeiras mudanças Assim que eu vi Eu bati o olho No primeiro trailer Que ela aparece No primeiro trailer Não Na thumbnail Primeira thumbnail Que ela aparece Eu já vi Que ela não tinha As alças De bullying Ali já Né? Ela parece Que vai ser Uma personagem Mais séria Não tão Chata Medrosa E chata Como é A original Certo? Uma segunda mudança Cara Essa eu achei Meio zoado Desnecessário Eles poderiam ter feito Muito melhor Que é a questão Do lobo Né? Lá do começo Que eu até salvei Inclusive nesse vídeo Eu sempre faço isso Cara Eu gosto de brincar De speedrun As a gente vê o 4 Mas eu sempre Perco o tempo Pra salvar A porra do lobo Não atiro nele Não atiro no lobo É No 4 Ele já está morto Né? Quando a gente chega Infelizmente Cara Eu Peraí Eu achei isso Desnecessário Né? Poderia Ter deixado O bichinho lá Porra Ia ser da hora Cara Deixar ele Deixar Essa parte Exatamente igual Tá ligado? O lobo A gente salva ele E depois ele ajuda A gente com É o gigante Essa parte Se deixasse exatamente Igual com esse gráfico Novo Puta Fica muito louco Cara Fica muito legal Mas enfim A próxima mudança Seria a questão Do Las Plagas Né? O Las Plagas Ele é uma Uma Bactéria Né? Bactéria É um vírus Né? Não É uma praga Uma plaga Como é que é o nome? Caramba É um Eu não lembro Qual que é a palavra Mas enfim Vamos chamar de Praga Né? Ele é uma praga Que toma conta Do hospedeiro Né? E né? Ela sai Em determinado momento Depois de se desenvolver Né? Dentro do hospedeiro É um parasita Lembrei? É um parasita Ela se aproveita Ela se aproveita Do corpo Do parasita Né? Pra se desenvolver E quando ela se desenvolve Ela sai Pra fora Né? Isso acontece muito Na vida real Inclusive Com fungos Né? E alguns outros parasitas Também Então A mudança Na plaga É justamente Essa A gente sabe Que Quando a plaga A primeira parte Que a gente chega Não vai ter Não vai ter Nesse vídeo Infelizmente Que eu não cheguei A jogar até lá Que eu ia fazer Uma parada Um pouco mais curta Mas A gente sabe Que quando A plaga Sai Afora do hospedeiro Ela é um Um monte De tentáculo Com Um pontinho No meio Vamos dizer assim Essa não Meio que ela joga A cabeça do hospedeiro Pro lado E sai só Uns pequenos tentáculos Né? Na fase 1 Obviamente Que tem as outras fases E eu não cheguei A ver tudo isso Né? Justamente Pra não Acabar com a graça Né? De ver Pela primeira vez Certo? Mas Essa também É uma mudança Mas uma mudança Também em relação A Ashley Que eu cheguei A ver Foi Que quando Ela Quando for acionado Nela Né? O A O parasita Quase que eu falei Errado de novo Quando for acionado Nela o parasita Aparentemente Ela vai pegar A arma Provavelmente Do Leon Né? E vai apontar Pra alguém Não se sabe Pra quem Provavelmente É o Leon Né? Seguindo ali Mais ou menos Uma analogia Com a história Do original Né? Pra apontar Pro Leon Certo? O Luis Cera Eu acho Se eu não me engano Uma das partes Que eu vi Também É diferente Porque no original A gente encontra Ele dentro do armário Nesse remake Parece que ele não Vai estar dentro Do armário Né? Ele vai Estar jogado No chão Mesmo amarrado É... Sabemos que Vai ter a Aida Né? O visual da Aida Também Vai ser diferente Acho que ela vai Seguir mais ali O visual vazado Do Resident Evil 8 Né? O Village Certo Tá Agora a partir daqui Né? Eu vou colocar Uma Gameplay Resident Evil 3 Né? Remake Pra comentar Algumas outras coisas Que não são relacionadas Ao que já saiu Mas o que eu acho Que seria legal Colocar Ou então O que eu acho Que vai ter Né? Então Vamos lá Que maravilha Nesse meio tempo Do pequenos segundos Ali de corte Já começou a chover Mais forte Mas enfim Então vamos lá Agora Na questão Questões que Como eu falei Eu espero que tenha Que eu acho Que seria legal ter O que eu acho Que vai ter E o que eu acho Que não vai ter Vamos lá Vamos começar Pelo que eu acho Que não vai ter Né? Eu acho Que muitas coisas Não vamos ter Como por exemplo Eu acho Difícil Que vai ter A mesma quantidade De armas Que a gente tinha No original Então vamos lá No original Nós tínhamos Duas snipers Três shotguns Acho que são Sete pistolas Duas metelhadoras Né? Uma padrão E uma Depois de zerar O modo Com a ida Só não A gente tem que zerar O modo com a ida Para liberar A Chicago No modo do Leon Nós temos Três revolvers Né? Dois padrão Dentro do jogo E mais um Quando a gente consegue Pontuação de 5 estrelas Com todos os personagens No The Mercenaries Certo? Falta alguma arma E nós temos A PRL Né? Que é a Praga Plague Remove Laser Se eu não me engano É P-R-E P-R-L Plague Remove Laser Né? Que é Removedora De Parasita Caramba Toda vez eu esqueço Essa palavra Removedora de Parasita Laser Laser Removedora de Parasita Né? Que ela Basicamente É um laser Né? Se você usa Normal É só Uma granada De flash Que dá dano Certo? Mas quando você usa Carregado Ela remove Ela extermina Né? O Parasita E assim matando O hospedeiro Certo? Uma das armas especiais Então eu não acho Que vão Vai ter o mesmo Número de armas Provavelmente Pistolas Tenha duas A menos Né? Talvez Revolver Apenas Apenas Dois Né? Eu acho difícil Que vá ter a Hand Cannon Pelo menos logo de cara Né? Sabemos como é Que a Capcom é É... Talvez Shotguns Possa ter o mesmo Número Talvez uma A mais Quem sabe Né? Snipers Também eu acho Que eles vão Deixar São só apenas duas Né? Então Acho que não tem Por que aumentar Nem diminuir Né? Talvez Tenha uma troca Algumas mudanças Como por exemplo Na Sniper inicial Que eu esqueci o nome dela Mas a Sniper de madeira Né? Talvez ela tenha Alguma mudança Talvez Também a semi-automática Né? E por aí vai É... Acredito também Que não vamos ter Rocket Launcher Infinito Eu sei que não faz muito sentido O que eu falei Porque Temos no 1 Temos no 0 Temos no 2 Remake Temos no 3 Remake Temos no 5 Temos no... É... Só vai ter o 5 Né? Os outros não tem Não tem Rocket Launcher Mas em todos esses 6 jogos Né? É... Peraí O 0 1 2 3 O 4 Original Se for contar E o 5 Todos esses 6 jogos Nós temos o Rocket Launcher Infinita Mas eu acho que aqui não vai ter Não tem muito motivo Eu só acho mesmo Certo? Acredito que vamos ter mais Vamos ter disponível Né? Armas infinitas a mais Né? Como nós temos nos outros jogos Que eu citei Como por exemplo Resident Evil 3 E o 2 Remake Depois que você Zera Depois que você faz Certas coisas O 3 na verdade não O 3 você tem que comprar Né? Ah... A munição infinita Assim como no 8 Mas enfim No 2 você faz Determinadas ações Né? Ah... Zera de tal... De tal forma Faz tal coisa Zera com tal personagem Em tanto tempo E tal E te libera Algumas armas infinitas Talvez seja dessa forma Né? Tenha também dessa forma Ah... Mas eu Eu queria que fosse Como no 4 original Porque a gente precisa Comprar a arma Por exemplo A Rocket Launcher Infinita A Handcannle E a Chicago Typewriter Nós temos que comprar Na loja Né? As 3 são infinitas Na verdade A Handcannle Você tem que fazer Upgrade Na prazer Infinita Mas a Chicago E a Rocket Launcher Infinita A gente tem que comprar Rocket Launcher Custa 1 milhão E o A Chicago Custa meio milhão Né? Então Pode parecer pouco Mas é muito Muito caro Essa porra Certo? Então Eu queria que fosse Dessa forma Eu acredito Eu posso estar enganado Mas eu acho que Teremos sim O Mercador Né? Talvez eles deem Uma História Diferente Pra ele Até porque ele não tem História Mas o mais plausível Que nós temos Dentro da comunidade É a questão do É... O Mercador Ser uma alucinação Do Leon Né? Porque ele só aparece Depois que o Leon Infectado com a plaga Né? Com o Parasita Então faz Querendo ou não Faz sentido A gente Falarem, né? Ter essa teoria Que ele é apenas Uma ilusão do Leon Se você levar em conta Também que as cutscenes O Leon nunca aparece Com arma nenhuma A não ser a pistola E a faca inicial dele Né? Ele nunca aparece Com nenhuma além dessas Não importa Que arma que você tenha Então Faria sentido Seria até Cara, seria incrível Se na história Desse jogo Eles no finalzinho Eles colocarem Isso aí Que o Mercador Era uma Uma ilusão Total do Leon Né? Ah... E uma outra coisa Também é que a Ashley Ela quando a gente Passa por partes Que tem o Mercador Ela não reage Ao Mercador Né? Então Faz sentido Realmente Isso aí Então, cara Se eles pegarem Essa teoria Da comunidade E colocarem Dentro do Remake Puta, cara Isso vai ser demais Isso vai ser incrível Eu acho que não vai ter Óbvio, né? Mas Seria incrível Se tivesse Ahm Coisas a mais Que eu acho Que não vão ter Cara, infelizmente Eu acho que eles Não vão colocar O Garrador Infelizmente Eu tenho Assim Uma sensação Em mim Né? Um pressentimento Que eles Não vão colocar O Garrador Eles podem Colocar algum outro Inimigo Mas O Garrador Que a gente Teve no Resident Evil 4 Original Eu acho que Não vai ter Ahm Talvez não tenhamos O Del Lago Também Aí Eu acho Aí eu já tô exagerando No meu AX Mas Realmente Eu acho que Não vamos ter Nem Garrador Nem Del Lago Eu não sei se já tem Gameplay Já saiu algum vídeo Né? Sobre eles Mas Eu até Onde eu vi Eu acredito Que não vai ter Certo? Parece que também Eles já falaram Que lá atrás Que não vamos ter O Crowser Infelizmente Infelizmente É... Mas também Pra mim Não faria tanta diferença Né? Se eles conseguirem Encaixar direito Essa parte da história Onde o Crowser Deveria aparecer E não colocarem ele Pra mim Tanto faz Eu já sabia Eu já sabia Que não teríamos A melhor coisa Que enfrentar o Crowser Na faca Porque Essa nova engine Do Resident Evil A Re Engine Né? Ela basicamente Faz com que Quanto mais No PC Né? No caso Quanto mais FPS Na verdade É No console Também deve ter isso Mas como os consoles Tem uma trava De FPS Não funciona Mas No PC Quanto mais FPS Você tiver Mais dano A faca Vai dar Certo? Tanto que É por isso Que no Resident Evil 2 Vermeik Tem tantas Speedruns Só na faca Porque é possível Você zerar Só na faca Você dá Sei lá Dez facadas No boss Acabou Né? Você tá lá Com um bilhão De FPS Você dá duas facadas Da faca Vai pro saco Mas matou O cara Então aí Não tem nem graça Né? Mas enfim Acredito que Por não termos O Krauser Né? A parte mais legal Que é a da faca Independente se tiver Ele ou não Não vamos conseguir Fazer, né? Infelizmente Certo? E a última coisa Que eu acho Que não vai ter Queria que tivesse E realmente Talvez não tenha É O Não, eu ia falar besteira Você ia falar Que talvez não tenha Os atletas Das armas Mas Tipo Meio que irrelevante Ter ou não Né? Mas é a questão Dos upgrades É Como é que é o nome? Caramba Exclusivos Das armas Eu acho Que não vai ter Queria que tivesse Né? Algumas armas Ali é interessante Elas Tem um upgrade Muito bom Mas eu acho Que não vai ter Talvez o sistema De upgrade De armas Seja diferente Nesse jogo Certo? Mas é isso aí Primeiras impressões Que eu tive Dos trailers Foi que Vai ser um jogo Bom Sabemos que tem Mudanças Sabemos que vai ter Muitas mudanças Que talvez a gente Não goste Né? Já é bom Ir Já Com um pé Atrás E o outro Um pouco no meio Né? Pra já Né? Não ir tão Afobado E Acabar tendo mudanças Que a gente não vai gostar E reclamar Do jogo Falar que o jogo é ruim Enquanto o jogo não é Né? Exemplo aí Era Resident Evil Make 3 O jogo Resident Evil 3 O jogo tem muitas mudanças Tem muita coisa ruim Mas ele não é um jogo ruim Em si Só tem muita mudança E não agradou A galera que queria Que fosse muito parecido Com o original Como é Resident Evil 2 Tem suas mudanças Mas ele é muito mais parecido Com o original Do que o 3 É Certo? Então Eu já vou com Como eu falei Um pé no meio E o outro lá atrás Não vou muito Muito afobado Não vou muito animar Para cima do Resident Evil 4 Remake Não Porque Se tiver Mudanças chatas demais Se for um bagulho ridículo Eu já Beleza Já estou esperando Já estava esperando E já sabia que seria assim Certo? Então É isso aí Vou ficando por aqui Está sempre ali na descrição O canal de lives Que eu vou começar a fazer lives Sabe sei lá quando Eu estou tentando resolver O meu problema Com o computador Para poder voltar A fazer lives Que uma das minhas ideias De fazer lives Era pegar um dia Tipo começar 10 horas da manhã E até 10 horas 11 Meia noite Para zerar Todos os Resident Evil Na sequência Inclusive Os Revelations E até o O Code Verônica E na sequência Das histórias Certo? Cronologia Lembrei a palavra Mas para isso Eu preciso do PC O console Não deixa trocar de jogos No meio da live Certo? Mas é isso aí Eu vou ficando por aqui Se inscreva no canal Para acompanhar os próximos vídeos Que eu vou estar trazendo aí Nem que seja vídeos mesmo Um pouco mais demorado Mas nem que seja vídeo Aquecimentos Para o Resident Evil 4 Remake Certo? Como eu fiz Com o Resident Evil 2 Remake Como eu fiz com o 3 Como eu fiz com o 8 O Village Certo? Então É isso aí Inscreva-se no canal Deixe seu gostei Compartilhe o vídeo Deixe seu comentário Sobre o que você acha Como O que você acha Que vai ser diferente O que você acha Que vai ser igual O que você acha Que deveria ser diferente O que você acha Que deveria ser igual Então é isso aí Valeu, falou E até a próxima Fui O que você acha